Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima de coxa Por isso que tu não se envolve, fode do meu love, esconde o coraço Porque eu tô emocionado, meu clima o teu regolado Você já laguei o bailão Tu compra o meu apaixonado, mas eu tô no meu lugar Tu compra o meu apaixonado, mas eu tô no meu lugar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima de coxa Por isso que tu não se envolve, fode do meu love, esconde o coraço Porque eu tô emocionado, meu clima o teu regolado Você já laguei o bailão Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar Tu sentar Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar Tu fala pra mim, vai chamar, mas eu tô no meu lugar